Salve galerinha do Moído, boa noite pra todo mundo por aí Tô aqui em Vila Velha, Espírito Santo, na frente da fábrica da garota aqui, só de boa no Moído Galeria, eu tava aqui de boa, veio um camarada aqui fazer uma visita pra nós Todo mundo acho que já conhece, quem não conhece, você vai ver ele, alguém vai lembrar E vai se inscrever no canal dele, a galera que tá inscrito no meu canal aí, se inscreve no canal dele aí Que é pra ficar qualificado, não esqueça de deixar o like, os comentários aí E se inscrever no canal do Danadinha de Oro E vai ter um sorteinho do relógio aí, que ele falou aí, que vai fazer um sorteio do relógio Acho que se eu fosse vocês, eu se inscrevia galera, quem sabe um de vocês aí ganha um relógio top de linha aí qualificado É esse cara aqui galera, ó, nadando com jacaré, vem pra cá por causa da luz aqui, aí, aí, aí Pra ver, ó, a barriguinha sexy dele Esse é meu caro sexual, boa noite pessoal, tudo bom? Quem não tem barriga, não tem história, faz plantar É um homem sem barriga, é um homem sem história, rapaz Outro dia meu amigo falou bem assim pra mim, rapaz, por que que você não faz uma dieta, não paga uma academia pra perder essa barriga? Eu falei, meu irmão, eu gastei tanto dinheiro com churrascaria pra manter essa parada aqui, velho Como é que eu vou gastar dinheiro pra perder, meu irmão? Ah, rapaz, foi quantas horas consumindo comida, doido, pra ficar perdendo ali, ah, e puxa ferro daquilo É, vai, vai, só levantando garfo, né, só levantando garfo, espreito e tudo que é de bom Ixi, canecão Aí, ó, tá vendo galeria? Então galera, pra quem não conhece o canal Nadando com os jacarés Nadando com os jacaré, ele é daqui de Vila Velha, no Espírito Santo E trabalha com jacaré no porto Puxando contêiner Puxando contêiner E ele faz o morrido milhado Rapaziada, satisfação conhecer esse rapaz aqui Eu já acompanho ele tem um tempo aí Desde quando eu me tornei caminhoneiro aí, a rosa de 5 meses atrás Aí eu já venho acompanhando vários canais Mas eu sou fãzão desse cara aqui Pensa na humildade do garoto Só que é um garoto, tem uma certa idade aqui Ele é um pouco mais, muito mais velho que eu Mas ele é um garotão, é um pensa no garotão Gente boa demais, gente fina Já damos risada pra caramba Já suamos, já brincamos com todo mundo Já tiramos sal da cara dos outros Quem é logo é mal assombrado, tem preguiça E o Douglas também É, o Douglas também, o moleque é foda, não tem preguiça não Então, quem não se inscreveu no meu canal Dê essa força pra mim lá, ó Eu tô fazendo um sorteio lá, pra quando eu atingir mil inscritos Eu vou sortear um G-Shock, igual pra... Esse aqui não, esse aqui é um Victor Esse aqui é do Paraguai Agora tem um G-Shockzão lá, top Só se inscrever no meu canal lá e colocar no comentário lá É, eu quero o meu relógio Eu vim através do canal do Malassombrado, quero o meu relógio Eu quero o meu relógio, se inscreve lá e deixa o comentário no vídeo Ah, eu vou fazer, eu tenho um vídeo lá Que eu vou postar com o Malassombrado também Só pode estar nesse vídeo do Malassombrado mesmo E colocar lá, eu quero um relógio que aí Vai estar participando do sorteio O dia que eu atingir mil inscritos Eu vou lá colocar uma live ao vivo Fazer uma live no meu canal Eu vou lá fazer o sorteio do relógio Aí ó, só alegria galerinha Vocês vão perder essa oportunidade Eu já sou inscrito Esse aí já é inscrito Agora volta a vocês Dizem que a gente compartilhar aí, o canal do meu parceiro aí Aí ó, chegou mais um motora da Cote aí É nóis, é nóis Tem quatro anos, mas minha terra natal é São Paulo aí Zona Leste São Mateusão é vida, coração Um abraço pra toda a galera de São Mateus aí É isso aí Pra toda a galera de São Paulo aí também Mandar um abraço especial pra minha esposa Peço recente de falar dela aí Dona Graziella Beijo Graziella e fica com Deus aí Maridão de ouro, molecão de ouro Filhote Mano Brown É o Mano Brown, moleque é igualzinho o Mano Brown Agora que deu Ratatatá mais um metrô vai passar Ai moleque é parecido demais É o Mano Belpino é o Mano Brown e esse aqui é o Inguinaldinho É o Inguinaldinho Ratatatá Falou gente, manda um abraço pra toda a galera A galera do grupo do Youtubers aí Que a gente fez eles aí Nossa grupo lá Cada hora chegando ideia nova lá pra nós Um abraço aí pô, vai falando o nome É o Marinheiro da Estrada, Rodrigo Jardim Zé Carlinhos Zé Carlinhos Zigo Ivan Chauffé Pagner RJ E o Xandinar É nóis no ruído aí Tem outros também que eu esqueci, agora não vou lembrar Agora eu tô ficando velho Olha se não parece o Mano Brown Vem aqui moleque Galera, vê se não parece o Mano Brown Vem cá moleque, olha aqui ó Essa é a réplica do Mano Brown Coloca aí no comentário aí ó Parece ou não parece? Parece nada Igualzinho o Mano Brown moleque Mano Brown quando tinha 15 anos É, tá vendo? Agora que deu Falou galera, não esqueça de colocar Eu quero meu relógio Vim pelo canal do Mal Assombrado Vim pelo canal do Mal Assombrado E ó, a hora que ele completar mil inscritos Ele já vai fazer o sorteio Vou fazer uma live e vou colocar no sorteio lá Vou te sortear e vou mandar pra casa Só entrar em contato comigo Eu vou falar quem é a pessoa Já é Eu vou atrás da pessoa Chamar no inbox ali e só alegria Falou gente? Um abraço pra vocês aí Tudo que é de bom Se entendeu e compreendeu galeria Tudo que é de bom Tudo que é de bom Fala soldado sou eu E nadando com o jacaré É isso aí Tudo que é de bom galera Fui!